Bom dia meninas, bom dia Minalda, bom dia Merylula, olha só os meus tomates meninas aqui é um pé de tomate que a Isadora plantou, são tomates cajá, olha a quantidade de tomate aqui dentro do quintal, olha como tem tomate, cada galho é um tomate, aqui nasceu foi com gosto tá vendo? Um bom domingo para vocês, tem mais tomate aqui, porque a gente quase não vê o bicho fica lá dentro das folhas, olha só, mas tem tomate, viu? Aqui vai dar uma safra muito boa menina pimentinha de cheiro, ó, tá aqui as pimentinhas de cheiro, tem uma madura aqui, ó aqui, uma madurinha aqui, o de lã, eita, aqui o quintal cheio de planta, aqui Minalda mais solto vai cair, dar lã, e aqui eu, bom dia, bom domingo, para todas nós, tudo de bom, cheiro Então, vamos lá. E aí Obrigado.